Música Hoje estamos aqui acompanhando a final do 8º Circuito Maranhense De Beach Soccer, com apoio da Federação Maranhense de Beach Soccer Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Santana Hoje, novamente um ato do nosso prefeito Márcio Santiago É um incentivo ao esporte local Daqui é um campeonato regional a nível maranhense Onde nossos jovens estão sendo olhados Daqui podem sair pessoas para equipes profissionais Eu quero parabenizar a toda a equipe da gestão Márcio Santiago Eu quero parabenizar o nosso secretário de esportes, Ricardo Pelo excelentíssimo trabalho que vem desempenhando Frente à secretaria de esportes E isso não vai ficar por aqui Eu quero dizer a todos os santanenses Que nós estamos buscando o esporte Incentivando o esporte local Como uma ferramenta social de transformação da nossa sociedade Esse evento é um evento de muita importância Porque é uma valorização do esporte A gente vê o quanto o secretário de esporte Ele tem organizado esses eventos Ele tem feito com que as coisas O esporte funcione melhor no nosso município Agradecer puramente a Deus Pela oportunidade de a gente estar aqui nesse dia Agradecer ao Gilberto Para a federação que nos procurou E nos proporcionou a gente estar realizando essa etapa aqui em Santana Agradecer ao nosso prefeito Márcio Santiago Que não mede esforços em relação ao bem-estar da nossa população Agradecer também ao nosso secretário de administração Marcos Fabrício Secretário de Cultura, Louro E parabenizar a equipe campeã Real São José Parabenizar a equipe vice-campeã Bacuri E a todas as equipes, né? E também parabenizando a equipe feminina Do Real São José E a vice-campeã Damos da Bola E o mais, muito obrigado Prefeitura de Santana do Maranhão Construindo com a nossa gente